Temos uma dica saborosíssima pra você da pizzaria Maciano, que mantém aquela tradição da pizza feita no forno à lenha. Estou com o João Luiz, tá bom, João? Tudo bem. Ô, João, qualidade, você tem higiene, você tem os melhores produtos, pizza com massa integral e sempre com promoções especiais. São 19 anos de know-how, não precisa falar mais nada, né, João? Ah, não, já foi bastante tempo. Entrega na sua casa, rapidinho, preço pequenininho, entrega a partir de R$ 28,00. R$ 28,90 na entrega. R$ 28,90 na entrega, na sua casa, na porta de casa, a melhor pizza de Rio Preto, pizzaria Maciano. Tem promoção hoje? Tem, promoção RedeTV pra você. É uma pizza grande, mais uma cutuba, R$ 35,90. São quatro sabores à sua escolha. Quatro sabores. Pode perguntar, liga e pergunte. Massa integral. Massa integral. Foi na lenha. Tudo no capricho. Foi na lenha. Foi na lenha. Olha só o estoque de lenha. Pizzaria Maciano fica onde? Rua Primeiro Mestre, 214, de quarta a domingo. Telefone aqui? 3-2-2-4-9-8-4-6. Ei, peraí, não sai da sala não. Vê o telefone primeiro, liga. Tua pizza chega aí rapidinho. Pizzaria Maciano.